Gente, eu cancelei aqui esse SSH porque está demorando demais, tá bom? Então, já tenho que encerrar daqui a pouquinho, aí eu tenho que liberar o Rafa para a aula, ele vai brigar comigo. Então, deixa eu entrar aqui e vou arrumar aqui a minha máquina, tá? Beleza, então, vou dar um ls, vocês estão vendo aqui que ele estava fazendo esse Java Deploy. Eu só cancelei porque estava demorando demais esse SSH, o Git Clone foi mais rápido, tá? Então, beleza, eu vou entrar aqui agora no meu Spring Web aqui, do Git, e ele tem aqui minha aplicação em Java, tá? Se eu der aqui um ponto barra start, ponto barra start, vocês vão ver que ele vai tentar levantar essa aplicação, né? Ó, deixa ele rodar. Ele começa a fazer o download das informações do Maven, tá bom? E aí ele vai barrar no MySQL, né? Na hora que ele tentar subir, ele vai, pum, barrar no MySQL e não vai dar certo porque eu preciso instalar o MySQL aqui, tá bom? Então, no meu caso, é criar um site para um cliente, se é um site, uso o WordPress, já tem boa parte pronta para você. Legal. Show. Olha aí, tá vendo? Eu estou tentando criar e ele não vai deixar porque eu não tenho a minha base de dados, tá? Então, eu preciso do MySQL instalado porque senão não vai rolar, tá bom? Beleza. E além do MySQL, eu preciso configurar a variável de ambiente também aqui, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui agora, turma? Eu tenho que fazer o seguinte, nessa aplicação não vai subir, né? Então, eu preciso instalar o MySQL. Então, vamos lá. Vou instalar o MySQL aqui. Então, o primeiro passo para instalar o MySQL, sudo, apt, install, MySQL serve. Então, ó, vou fazer a instalação do meu MySQL. Beleza. Está fazendo a instalação e essa eu quero. Então, show. Vou instalar o MySQL aqui. Beleza. Rodando, rodando, rodando. Bora, filho. Está estartando MySQL aqui. Vamos esperar mais um pouco. Processando. Ok. MySQL instalado. Próximo passo aqui que eu vou fazer é entrar no meu MySQL via root. Está bom? Então, vou acessar o meu MySQL via root. Agora, entrei no meu MySQL via root, eu vou criar um usuário para que ele possa dar permissão no meu local host. Então, ó, eu vou dar um usuário root para que ele possa identificar uma senha para esse local root. Essa é a senha que eu estou colocando interna desse meu MySQL e somente para o meu local host. Está bom? Então, dei esse meu acesso para ele. Eu vou criar também aqui um usuário para o IP desta máquina. Está bom? Para que eu possa também identificar através do IP dessa máquina. Colocar na mesma senha. E vou dar a permissão para este computador aqui, com este IP também. Está bom? Então, vou dar permissão aqui com este IP. Dando os privilégios aqui. Beleza. Agora, eu vou dar um flush aqui para que eu possa aplicar, né? Ou seja, essas alterações desse usuário que eu fiz. E, ok. Está bom. Isso já é o suficiente aqui para mim. Não preciso mais de nada além disso. Ok. Vou sair. Agora, eu preciso criar a variável de ambiente para que, na hora que eu for levantar a minha aplicação do Java, ele vai buscar as variáveis de ambiente com os dados do meu usuário e da minha senha aqui que eu fiz do meu MySQL. Está bom? Então, eu vou vir aqui. Existe um registro aqui chamado Bash Profile. Então, eu vou dar um VIN. To barra ponto Bash RC. Né? Bash Profile não. Nesse caso, é Bash RC. E aí, eu vou criar aqui as minhas variáveis de ambiente. Está bom? Então, eu vou dar aqui alguns enters. Eu vou colocar aqui um export. Export. E aí, eu vou colocar as variáveis lá, né? Então, a mesma coisa das variáveis que eu coloquei lá no Heroku. Então, database URL. Aí, database URL. Igual. Aí, aqui no meu database URL, eu vou colocar... Não é essa database URL aqui, né? A minha database aqui é do meu local. Então, ao invés de eu colocar todo esse negócio aqui, eu vou colocar... O nome da minha database aqui, que vai ser aula-youtube. Eu vou colocar aqui o meu localhost. Tá bom? Então, localhost. Beleza. Então, aqui eu já tenho o meu database URL. Opa. Aqui. Não. Não foi. Beleza. Então, agora eu vou botar o meu usuário. Então, o meu usuário aqui, export. Qual foi o usuário que eu usei? User. Opa. Tudo maiúsculo. Variável de ambiente está tudo maiúsculo. Então, tem que ficar tudo maiúsculo. O user que eu coloquei aqui foi o usuário root. Tá bom? Qual foi a senha? Export. A senha que eu coloquei aqui. Password. Foi igual... Opa. Descrevi errado aqui. Password. Então, o password que eu coloquei aqui foi esse daqui. Senha torne-se 00. Vou pegar aqui e colocar a senha. Beleza. Esc 2.wq. Já tenho aqui as minhas senhas. Vou fazer aqui um source. Source. Para ele aplicar as minhas variáveis de ambiente. Beleza. Agora eu posso tentar startar a minha aplicação. Então, vou dar aqui um sudo em start. Ele está tentando rodar a minha aplicação. Vamos ver se agora ele roda. A ideia agora é ele rodar e criar o meu item. Deixa eu ver o que ele fez. Falha. Maven. Total, total. Eu acho que... Deixa eu ver uma coisa aqui. Dá um ponto barra. Kill. Vamos ver se ele tem alguma coisa pronta. Não startou. Vamos ver se agora ele consegue startar de novo. Uma coisa aqui que não está clara para mim. Vamos ver. Ela ainda não está clara. Eu vou dar aqui um ponto barra MVNNW. Clear. Opa. É clear. Vou dar um clear aqui. Porque o meu maven deve estar com alguma informação suja. Então, é maven clear. Não, é clear. Clear. Acho que é isso. Não me falha a memória. Aí. É isso aqui. Vou fazer o download de novo. E vai reconfigurar para mim os meus dados. Beleza. Vamos lá. Outras dúvidas de vocês por enquanto. Danilo, o Entity Framework tem uma tabela pronta que popula o SQL. Nos seus vídeos, o indicado é usar um database first. Não. Database first não, cara. Usa code first, tá? Eu não gosto muito do database first, não. Eu prefiro que o meu código crie a minha database e não o database cria o meu código. O código fica muito bagunçado quando vem database first. Então, code first. Isso quem está falando do Entity Framework lá do C Sharp, tá? Danilo, uma dúvida sobre venda de criação de um site. Você venderia para o seu... Como é que é? O site que você venderia para o seu cliente. Só o código hospedagem. Código por si só, gente, não faz nada. Não resolve o problema de ninguém, tá bom? Então, eu venderia a solução. Não o código. Código por si só. Tem um monte de código lá no GitHub. Então, é só a pessoa ir lá no GitHub e pegar um código. O código não deixa ninguém milionário. A solução, sim, tá bom? Então, não me preocuparia em vender código. Não me preocuparia em vender código, não. Start, né? Start.sh. Vamos ver agora. Ainda não foi. Default.client.name.to.find.class.myclass. Eu acho que tem alguma coisa aqui que eu não devo ter subido. Então, deixa eu dar aqui um MVNNW. Package. 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 Ver se ele consegue girar o meu jar aqui. De ter errado. Package. Boa. Ver se agora ele consegue girar meu pacote. Olha o start pelo pacote. Rafa, se você estiver vendo aí, cara, segura aí. Estou terminando aqui já, viu? Logo, logo eu já liberto para você a aula aí. Está carregando aqui. Boa. Aí, beleza. Ele já tentou rodar algumas coisas aqui para mim. Deu erro no teste, né? Não fiz testes dessa aplicação. Então, obviamente, não vai rodar o teste. Mas, possivelmente, ele já deve ter criado aqui a minha pasta target. Certo? LSTarget. E desse target, ele tentou gerar aqui o meu jar. Não, ele não deu para gerar o meu jar aqui, porque tem alguma informação ainda faltando. Não achei a database aula YouTube. Então, eu preciso criar essa base de dados aqui, aula YouTube. Tudo bem. Então, eu vou dar aqui um sudo mysql menos su root. Beleza. Vou dar aqui um create database. Vou dar o nome dessa database. E pronto. Vou criar aqui para mim. Mysql aula YouTube. Hum, entendi o problema. Ó. Underline, tá? Então, deixa eu arrumar o meu best profile. Vim. sudo vim to barra ponto bash ec. Aqui no meu database, eu tenho que colocar o nome com underline. Ele não vai deixar eu colocar com traço. Tá bom? Então, ó. Vocês viram aí que no Hiroko, ele é muito mais simples para fazer o deploy, porque todo esse processo que eu estou fazendo manualmente, ele já abstrai para a gente, né? Ele já tem pronto. Nesse caso, eu estou fazendo um deploy em uma instância tudo, né? Instalando uma SQL, instalando tudo aqui na mão. Tá bom? Vocês estão vendo aqui que a pegada aqui é outra. tá? Source. Ah, e tem outra coisa aqui, hein? Eu fiz no meu usuário sudo as minhas variáveis de ambiente. Na real, eu tinha que colocar aqui nas minhas variáveis de ambiente do Ubuntu e não do sudo. Então, acostume aqui do sudo. Acabei colocando lá no usuário root. Ah, tá certo. Então, tá aqui também. Beleza. Então, tá certinho. Agora, é só fazer um source. Source do meu tio barra ponto bash rc. Ok. Beleza. Agora, eu vou dar um ponto barra start aqui. Vamos ver se agora ele compila para mim. Vamos lá? Bora, Java. Bora. Bora, fio. Criar para mim a base. Ó, tá tentando rodar. Hibernate tá fazendo as informações e ele vai tentar acessar para criar a base. Criou a base. Beleza. Tá rodando para mim agora, tá? Então, tá funcionando aqui. Show. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acessar esse MySQL. Então, MySQL. E vou criar meu usuário lá dentro, tá? Ainda não. Vocês ainda não conseguem acessar essa máquina, tá bom? Então, eu vou acessar o meu MySQL. E aí, aqui, eu vou dar um show databases. Vocês vão ver que eu vou ter essa database aqui, ó. Que é a aula YouTube. Então, use a aula YouTube. Tá bom? Agora, eu vou dar aqui um show tables. Vocês vão ver que eu vou ter a tabela aqui, ó. Administradores. Então, eu vou fazer um insert. Na verdade, eu vou dar um select. Asterisco front. Administradores. É sempre legal botar um limit aqui, porque a gente sabe que aqui tá zero, tá? Mas é sempre legal botar um limit, porque se você tiver uma tabela muito grande, você já consegue saber o dado ali, né? Você vai trazer menos dados. Eu não mostrei. Então, eu vou dar aqui um show table. Não, describe aqui. Describe. Database. Administradores. Acho que é isso mesmo. Não lembro de cabeça se você describe. É isso mesmo, ó. Aí, aqui, eu tenho os dados. Então, ó, insert, into. Aí, o nome da minha tabela, que é administradores. Vou colocar aqui os meus dados. Eu quero aqui colocar um nome. Vírgula um e-mail. Vírgula uma observação. Não vou colocar. Vou colocar a senha. E aí, nos meus valores, values, eu vou colocar o nome aqui como Danilo. Vírgula um e-mail como danilo. Arroba teste ponto com. Vírgula a senha. Como danilo. Tá bom? Tá aí. E aí, eu vou dar um ponto e vírgula aqui e inserir esse registro. Beleza. Agora, se eu der um select aqui, vocês vão ver que o registro tá aqui. Beleza. Então, agora eu já consigo acessar esse dado, tá? Se eu der aqui um local host, um cur, né? Aqui é um browser local, browser de terminal, tá? Cur. HTTP, HTTP, dois pontos, barra, barra, local host, dois pontos, 80, 80. Vocês vão ver que ele vai verificar aqui que eu tenho a minha aplicação rodando. Então, ele consegue ver essa aplicação funcionando. De toda forma, eu vou dar aqui um cat de kill.sh e eu quero pegar isso aqui, ó. Então, aqui eu vou verificar se tem um processo rodando na minha máquina. Tem aqui, ó. Processo rodando na porta 8080. Ou seja, essa é a minha aplicação. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu não vou liberar a porta 8080. Eu quero liberar a porta 80, né? Não 8080, pra que vocês possam acessar do lado de fora. Que foi ela que eu liberei no meu security group. Então, eu vou fazer aqui um sudo apt install nginx. Vou instalar o Nginx. O Nginx é um servidor que eu consigo fazer um proxy pass, tá bom? Aí, quando eu faço um proxy pass do Nginx, ele vai lá e configura a minha máquina. Pra que ele possa acessar esse meu VPS, tá bom? Consigo fazer lá um proxy pass diretamente. Eu vou copiar aqui um conteúdo do Nginx. Vou fazer a mudança deles aqui pra vocês. Então, eu vou dar aqui um sudo vim barra etc. Ah, se vocês acessarem o meu IP público, vocês vão ver que vai bater no Nginx, tá? Então, só pra fazer um teste aqui. Vou lá na AWS, ó. Aí, ele tem aqui na minha instância o meu IP público, ó. Vou pegar esse IP público. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, ele já tá batendo aqui, ó. No Nginx. Agora, minha missão aqui é, ao invés de bater no Nginx, ele tem que bater na minha aplicação Java. Então, eu vou precisar fazer um proxy pass, tá bom? Então, eu vou vir aqui. Vou dar aqui um barra etc. Hosts. Desculpa. ETC hosts, não. Nginx. Aí, aqui dentro eu vou ter site availables. E vou ter default. Então, aqui eu tenho o arquivo do Nginx, tá? Eu vou dar um delete de tudo aqui. Não quero nada disso aqui, ó. E eu vou configurar da maneira como eu quero. Então, tô limando toda essa configuração padrão aqui do Nginx, tá? Show. Vou limar toda ela. Aí, o que eu quero aqui é deixar a minha configuração do Nginx. Aí, eu vou pegar aqui uma configuração pronta. Vou colocar aqui pra vocês. O que eu quero fazer é liberar a porta 80. Eu vou fazer um proxy pass aqui, pra que eu possa mandar pro meu localhost 8080, né? Que é do Java, que tá aqui, ó, 8080. Então, tô fazendo um proxy pass, tá bom? Salvei. Esse é o proxy pass que eu vou fazer. Então, eu vou fazer aqui um sudo ctsystemctlrestartnginx. Pronto. Fiz o restart do meu Nginx. Agora, se eu bater aqui, ó. Vocês vão ver que ele tá mandando pro meu proxy pass. O meu proxy pass aqui, ele deu um bad gateway. Ou seja, quer dizer que a minha aplicação aqui não funcionou. Então, ó. Ele não achou o argumento de alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Token. Request passing. Tô, tô, tô. Deixa eu ver o porquê. Deixa eu dar aqui um kill nela. Kill. Ponto barra kill. Ponto sh. Beleza. Vou start ela de novo. Ponto barra start. Ponto sh. Tá startando aqui pra mim. Ela tem que startar pra mim na porta 8080 do HTTP. O meu Nginx tá aqui mandando pra porta 8080 também. Deixa eu ver aqui se agora ele vai. E mesmo assim não tá funcionando, porque ele não tá conseguindo pegar o caractere aqui. Most B token, tal, tal, tal. Teria que mexer no meu proxy pass aqui pra ele mandar os tokens do meu header, tá? É, gente. Vai se estender um pouquinho. Não vou fazer isso agora, não. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Pra não perder tempo, porque eu já preciso liberar a aula para o Rafa. Então, eu vou vir aqui. Vou liberar. Vou alterar esse meu protocolo. Pra minha porta 8081 aqui. Na verdade, eu vou liberar um outro. Vou colocar aqui pra minha porta 8081. Deixa eu ver se esse secret group mesmo que eu tô usando. Aula YouTube. Ele mesmo. Eu vou liberar aqui, pra que ele possa acessar um custom TCP na porta 8080 pra Anywhere. Beleza. Aqui ele vai bater direto na minha VPC. VPS, na realidade. Então, isso aqui, 2.8080. Ó. Aqui ele vai direto lá no Java, tal. Então, aqui vocês vão ver que essa aplicação já vai estar funcionando. Eu coloquei Danilo, arroba, teste.com, né? E Danilo, a senha. Tentar lembrar aqui e clicar. Ó, tá aí. Tá funcionando aqui pra vocês, tá bom? Tentar lembrar aqui. Tentar lembrar aqui. Tentar lembrar aqui.